O programa Tarde é Sua, comandado pela apresentadora Sônia Abrão da RedeTV, segue repercutindo todos os acontecimentos do BBB21 que está bombando. Nesta quarta-feira, dia 10 de fevereiro de 2021, a atração revelou uma bomba envolvendo o apresentador Tiago. O responsável pelo anúncio da notícia foi o colunista Alexandro Lobianco, que garantiu que o comando do reality show mais assistido do Brasil pediu para deixar a atração a partir do ano que vem, no caso 2022. No entanto, tudo não passa de uma fake news. Tiago, de 40 anos de idade, seguirá no comando do BBB no ano que vem também. O apresentador foi alvo de fake news nesta quarta-feira, dia 10 de fevereiro de 2021, no qual uma colunista afirma que ele teria pedido para não estar mais à frente do reality show, no caso o Big Brother. De acordo com a assessoria da TV Globo, a informação é falsa. Após a polêmica viralizar, Tiago se pronunciou em sua rede social para negar o boato pessoalmente. Fiquei sabendo que deram uma notícia que na terça-feira eu pedi para sair do Big Brother por desgaste emocional. Não é verdade, isso não aconteceu. Não pedi para sair do BBB, não estou com esse plano, estou amando o programa. E foram essas palavras do Tiago. Comentem aí o que vocês acham, deixem um like e até a próxima notícia do canal. Tchau.